e fala galera do canal more xbox eu sou o joão minha gamertag é jfccc ou me chamo de jota ou de religião como preferir sou novo integrante do canal e e resolvi trazer aqui uma uma gameplay mas vai ser mais comentada mesmo eu vou trazer meio que um resumo de que que é o game de que que se trata o game como é que se joga se o jogo é legal se o jogo não é legal eu vou trazer várias gameplays também de gameplays focadas na gameplay mais pra frente mas essa só vai ser uma introdução mesmo bom trabalho o container biológico foi localizado criado pela Ubisoft tanto odiada na mídia mas é um jogo completamente perfeito e cada vez está crescendo mais no além da comunidade o espaço deles no eSport que é um espaço que está muito muito acima do patamar que deveria estar o jogo teve muita fama em pouco tempo teve o momento de pegar fama em si não foi como por exemplo o CSGO que tem tradição é muito diferente foi desenvolvida pela Ubisoft é um jogo que tem 2 funções 2 objetivos 2 objetivos você ataca ou você defende a gente está atacando tem vários personagens tem vários eu posso entrar em detalhe em um outro vídeo é eu estou usando a IQ a o especial dela podemos dizer que é esse aqui que consegue capturar tudo que tem de eletrônico com esse sensor dela e a arma dela ela tem duas boas que é a ALG e essa aqui que é a melhor que eu uso que é a COMANDO a gente está no modo de proteger a área então a gente a matou um foi headshot então a gente tem que entrar nessa área e tem que proteger ela não deixar ninguém é 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 esses todos os operadores aqui para você escolher esses três aqui eles foram da última temporada da última season foram lançadas as duas uma juntinha da outra que tem o o visual tem o O Legion, a Ela, tem 3 operadores das novas seasons aqui em jogo. E cada vez os operadores tem habilidades diferentes, tem armas diferentes, jogabilidades diferentes. Isso tudo vai variar de gosto. Esse operador que eu estou usando, ele se esconde, ele fica invisível para os drones da galera. A fase de dronagem é sempre no começo da galera do ataque. Então a galera do ataque drona para achar o objetivo. Por exemplo, esses drones aqui. Eles acham os objetivos e também podem marcar as pessoas e etc. E com essa habilidade desse operador, ele fica invisível para os drones. Apenas fica para os drones. Se aparecer uma pessoa, ele consegue te ver. Ele não tem a opção de ficar invisível para os operadores. E... Então a gente tem que defender essa área. Não deixando ninguém entrar nela. É um jogo bem divertido, como eu falei. O esporte dele está crescendo cada vez mais. É... São duas... Tem vários times brasileiros. Todos eles são bons. Não tem como fazer uma categoria, um top. Entende? Posso falar dois que ingressaram no Mundial e sempre vão para o Mundial. Três, na real. Que é a BRK. Que sempre está passando por mudanças. Sempre, sempre de line up. Os jogadores estão sempre saindo, sempre voltando. Isso que é uma questão que eu acho bem legal do... Do... Então... A BRK. A BD, Black Dragons. Que ela é muito boa também. Ela... Foi para a final do Mundial que aconteceu aqui no Brasil. Em São Paulo. Sou do Rio de Janeiro, não pedi. E também tem a Fonte Energia. Que... Uma das melhores equipes que tem no cenário. Que sempre estão disputando o Mundial. Tem uma line sensacional. Não tenho o que dizer dessa line. É... São sempre essas... Essas três... Que ficam sempre no Mundial. Cada vez... Então vai aumentar mais até... Acontecer um... O que aconteceu com o... O CS, né? Que virou a atração Mundial. Todo mundo sonha em virar pro player. Normalmente a galera ganha bem. Vive bem. Quem joga videogame é um sonho. Tem essa opção aqui de jogar... Arame farfado. Isso dificulta... A passagem dos... Operadores atacantes. O cara não parece. Venciamos a terceira. Dados, missão aliada bem sucedida. Predador. E vamos pra última. Ponto decisivo. Novamente... Vamos atacar. Dessa vez eu vou pegar... A Wing. Ela veio na penúltima season. O especial dela. A habilidade dela. É lançar granadas de luz. Que fica cego. A pessoa fica cega. Da defesa. E você... E você não fica cego por causa desse óculos dela. Então você tem um... Um benefício. Você... Só jogar essas... Essas bombinhas. Elas podem ser jogadas... É... Por perfuros na parede. Ou podem ser jogadas normalmente também. Como lançador. E... E você tem o benefício. Todo mundo fica cego. E você só entrar e matar todo mundo. Mas depende muito de timing. E se você joga no lugar certo ou não. Porque tem como eles virarem o rosto. Não... E não ficarem cego. Olha só. Esse drone que eu tava falando. A gente pega eles. A gente drone até ver o objetivo. E a gente também pode... Nessa. Ver os operadores que eles estão usando. Esse cara tá maluco. E a gente pode também ver as outras câmeras. Mas eu acredito que todo mundo... Que vai ver esse vídeo já tem experiência do game. E já... Já conhece o conhecimento de várias coisas. Mas é bom falar dessa nova season. Porque ela foi lançada recentemente. Faz uns 3 dias. Vá até o local do container biológico. A gente tem que sempre destruir as câmeras. No caso essa já foi destruída. Tem vários pontos de entrada. É sempre bom poder dronar antes de entrar. Porque pode ser alguma pessoa. Fazendo um camper aqui dentro. No cantinho. Sempre tem gente aqui. Mas no caso não tem. Então vamos só seguir. Tá livre. Tá bom. Vou jogar a granada de baixo. Pra vocês verem. Tá bom. Tá bom. Dá pra jogar aqui. Eu coloco ela. Na parede. Opa. Aí joga. Tá vendo? Todo mundo fica ceguinho. E a gente pega o benefício. Esse cara tava aqui. No cantinho. Não sei se ele tava cego ou não. Também tô aqui no cachorro. E veio um cara por trás. E não vindo. Provavelmente esse round é nosso. 3 contra 2. Sempre bom ter uma diferença. Vamos apagar tudo! Se bem que tá 2 contra 2. Porque esse cara caiu. Mas enfim. É. Tá um agente das forças aliadas. É. Tá um X1. É. Um X2 agora. A gente perdeu completamente a vantagem que a gente tinha. Esse cara tá usando o cachorro. A opção dele. A habilidade dele é. Lançar umas granadas que desativam. Os. As amardigas. É esse cara velho. Torcendo é pra esse cara fazer o jogo certo. Pois foi o headshot. Nossa cara. Nossa. 19 de life. ai porra isso ai ganhou um pouco decisivo ganhamos então é isso espero que você tenha gostado deu pra mais ou menos mostrar como é o game uma partidinha básica mais vídeos como esse você vai encontrar aqui o sempre semanais de Rainbow Six vou tentar trazer vídeos de Forza Horizon 3 e Forza 7 quem sabe outros jogos bem legais pra trazer conteúdo muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo se inscreva no canal, siga a gente no twitter vai ta tudo ai na descrição e é isso, muito obrigado galera valeu e fui e aí e aí e aí e aí e aí